Em poucos anos, o cenário da ciência brasileira foi do otimismo ao desespero. Se em 2010 os índices de crescimento do PIB chegavam a 7% e o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia alcançava a marca de 4 bilhões, hoje a situação se inverteu. Os investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia no Brasil estagnaram ou foram ainda mais reduzidos. A situação de pesquisadores bolsistas de pós-graduação já precária em condições normais, sua vez se complicando ainda mais conforme as políticas de austeridade econômica se tornam sinônimo de desinvestimento. Enquanto a lei do teto de gastos coloca em xeque o processo de expansão e democratização do ensino superior, nem a mera manutenção da estrutura de financiamento já existente aparece como algo certo. Recentemente, essas circunstâncias críticas ficarão ainda mais escancaradas com um anúncio por parte da CAPES indicando a possibilidade de que, caso novos cortes sejam feitos, isso poderia acarretar na suspensão de todas as bolsas de pós-graduação do país, afetando mais de 100 mil estudantes e pesquisadores por todo o Brasil. Apesar da decisão ter sido aparentemente revertida, a polêmica acabou levantando uma série de questões a respeito do papel da ciência e da pesquisa científica na constituição de um projeto político de sociedade. Como a discussão sobre o financiamento público à ciência pode nos ajudar a construir pautas políticas que promovam uma democracia transformadora através da pesquisa do ensino? Tudo isso e muito mais logo a seguir. Então, pessoal, começando mais um programa para discutir toda a questão envolvendo CAPES, CNPq, financiamento à pesquisa científica. Comigo aqui, junto nessa conversa, temos Fernanda Moura. Oi, boa noite. Com a gente aqui também, temos dois convidados especiais para ajudar a gente nessa discussão. Primeiro, começando com Cíntia. Fala aí, Cíntia. Se apresenta, diz quem você é. Oi, boa noite. Eu sou Cíntia Araújo. Sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Trabalho com formação de professores e pesquisa na área do ensino de história. E também na área de extensão, com formação continuada de professores. E trabalhei por quatro anos com o meu colega aqui presente também na coordenação de área de história do PIBIS. Então, aproveita aí, Joaquim. Fala você também. Quer você se apresentar aí para o pessoal? Ok. Bem, meu nome é Joaquim. Eu sou professor do Instituto de Química da UFRJ. Tenho trabalhado nos últimos anos na área de ensino de química, principalmente formação de professores, desenvolvimento de material didático. Mas a minha formação inicial é na área dura da química. Então, alguma experiência aí na pesquisa chamada básica. E fui coordenador do PIBIS, coordenador institucional do PIBIS durante quatro anos. Onde tive prazer de trabalhar com o Cíntia. O prazer foi meu. Eu queria começar essa conversa com vocês traçando mais ou menos um histórico desse processo que a gente está vendo se desenrolar nesse ano. Porque apesar de parecer que esse ano a situação está chegando num momento crítico, com toda a questão da CAPES e do CNPq, que ambas as instituições alertaram a possibilidade do congelamento do financiamento de bolsas e pesquisa científica caso novos cortes aconteçam. Isso já é uma parada que a gente observa já faz algum tempo. Em 2015 a gente já começa a ter a CAPES indicando a possibilidade de que cortes na área do financiamento pudessem prejudicar certas políticas como, por exemplo, o PIBID. Também em 2015 a gente tem o início desse processo de agravamento da situação na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com suspensão e cortes no pagamento de bolsas permanências para graduandos e de salários para professores. E aí em 2016 a situação parece que começa a degringolar de vez, com os cortes no PIBID, começando a mostrar que a situação podia ficar cada vez mais agravada. E eu queria ouvir de vocês, com a experiência que vocês tiveram no PIBID, com essa trajetória profissional que vocês têm. Como é que foi esse ano de 2016 e como é que está sendo de 2016 até agora? Como é que está sendo para vocês? Bom, então, eu... Enfim, acho que de uma maneira geral, e talvez a gente possa até falar mais historicamente, pesquisa ciência de uma forma mais específica e educação de uma forma mais ampla, nunca foi prioridade de financiamento público, apesar de sabermos o impacto que essa dificuldade de obtenção de recursos traz para a qualidade do desenvolvimento dos trabalhos nessas áreas. Esses marcos que o Diogo trouxe, eu acho que são marcos importantes de crise econômica e de escolhas que os diferentes governos, porque aí a gente está falando de governos diferentes, puderam fazer no direcionamento desses recursos. A minha experiência, e eu acho que a do Joaquim também, no sentido de que a gente está na mesma universidade, acho que está muito mais perto da realidade das universidades federais. A gente acompanhou, eu acho que por conta de relações de amizade, de colegas, toda a crise que a UERJ viveu. E junto com a UERJ, as agências de financiamento do Estado, a própria FAPERJ, que é uma agência de financiamento de pesquisa também, teve sérios problemas, pessoas que tinham, por exemplo, ganharam editais para receber financiamento, o recurso não chegou, enfim, foi um momento muito difícil que a gente vem vivendo desde então. Na Universidade Federal, a gente já vive isso há algum tempo, com o enxugamento dos recursos para a manutenção da universidade, o que acaba sempre recaindo nas questões relativas à manutenção de estrutura, a, por exemplo, manutenção de serviços terceirizados. Agora, eu acho que 2016 foi o marco mesmo dessa grande crise, a aprovação dessa emenda constitucional de 2016, eu acho que sela um momento de profunda preocupação, porque é uma projeção trágica, se a gente for pensar que desde há alguns anos a gente já vinha sofrendo com problemas de recursos e a gente tem uma política pública que congela drasticamente os investimentos e que a gente sabe que na hora de selecionar aonde que vai cair o corte em geral, e a gente está percebendo isso claramente agora, ciência, tecnologia, educação, saúde, são áreas que acabam sofrendo muito mais, então a gente tem uma projeção bem trágica do que nos esperam nos próximos anos. Mas, como eu estive ontem numa mesa em que inclusive estava o reitor da UFRJ e o professor Luiz Antônio Cunha, e o Luiz Antônio Cunha mobilizou uma expressão importante do Gramsci, que ele fala que a gente tem que pensar com o pessimismo da inteligência, mas agir com o otimismo da vontade. Então, é isso, a gente faz a nossa análise, a gente faz a crítica com o pessimismo da inteligência, mas procura criar, na medida das nossas possibilidades, as estratégias dentro do otimismo da vontade, porque é absolutamente necessário que as coisas mudem, não vai dar para ficar desse jeito. É, como o Cíntia falou, nós temos observado desde 2014 um decréscimo no financiamento da pesquisa científica, e não só da pesquisa científica, que esse é um tema que fica muito evidente, até pela importância que é dada à pesquisa dentro da universidade, ela é extremamente importante, mas não é só a pesquisa que tem sofrido com o corte, a extensão também tem sofrido muito, sofreu até mais do que a própria pesquisa científica. Isso faz, então, com que desde 2014 nós vejamos aí um decréscimo agudo do financiamento. Começou com a Faperge, então até hoje projetos que foram aprovados em 2014 não foram pagos, depois isso foi se estendendo para o nível federal, a CAP, CNPq, o CNPq atrasou bastante o pagamento do edital universal, enfim. E a gente vê um decréscimo aí das bolsas, programas importantes como o Proext, que financiava a extensão, e que com isso atingiu principalmente as escolas e ações sociais. Depois começam, no final de 2014, já houve primeiro atraso no pagamento das bolsas do PIBID, que já sinalizava um problema que ia se instalar, e com isso veio logo em seguida a questão do financiamento. Então, em 2015, o PIBID já não depositou a verba referente ao financiamento do projeto, e a partir daí em diante, enfim, foi essa sequência. Em 2016, vem uma tentativa de reformulação do PIBID ainda do governo Dilma, que foi muito criticada, muito rejeitada pelas universidades, e depois, então, essa reformulação não foi à frente, mas aconteceram os cortes, enfim. E foram diversos cortes e todos eles sem aviso prévio. Simplesmente, quando um bolsista saía e quando a gente ia fazer a substituição, a cota de bolsa tinha desaparecido. Descobri que não tinha mais aquele... Pois é, então, quer dizer, o corte por si só já é ruim, mas a forma como foi feita foi pior ainda, porque foi feita na sordina, pegando as pessoas de surpresa. Enfim, esse quadro vem se perpetuando, toda essa discussão que a gente teve aí, envolve CAP, CNPq, a FINEP agora também já está sinalizando para o problema do financiamento para o ano que vem, a FINEP também é um órgão importante para financiamento de pesquisa na universidade, em indústrias. Então, o quadro é terrível, mas eu acho que nós precisamos lutar, como o Cíntia citou aí o nosso mestre Kramschi, temos que, apesar do pessimismo da razão, ele é fundamental para que nós possamos fazer análise crítica, agora temos que fazer um enfrentamento. Mas temos que fazer um enfrentamento, não só aquela pesquisa, eu tenho defendido isso muito com os meus colegas, vamos fazer a defesa da manutenção das verbas para pesquisa científica, para pesquisa tecnológica, mas vamos também brigar pelo retorno do financiamento da extensão, porque isso impacta diretamente nas escolas e nos programas sociais. Joaquim, e Cíntia também, a gente não fala só para o público acadêmico, a maioria dos dois, quem nos ouve às vezes nem está na universidade. Então, se a gente pudesse explicar um pouquinho quais são as funções da universidade, o que é a extensão, o que é a pesquisa, até eu acho interessante para as pessoas entenderem que é uma oportunidade que a gente tem nesse momento para discutir uma coisa que a gente raramente discute, que são os papéis do professor universitário, porque muita gente acha que o professor universitário, ele só, abre aspas, só dá aula, como se fosse pouca coisa. Mas seria legal vocês falarem também sobre isso, o que o professor universitário faz, o que a universidade faz, de maneira geral, e todo esse universo que a universidade impacta. É, eu lembro que eu até cheguei a comentar com a Fernanda, quando a gente começou a falar sobre esse tema, que isso é uma coisa muito, é muito mais comum do que a gente imagina, quer dizer, esse desconhecimento, porque eu falo de mim, quando eu entrei na universidade, que eu fiz concurso público para ser professora da faculdade de educação, eu não tinha noção do que era o trabalho de um professor universitário. Eu até brinquei, eu até brinquei com a professora Carmen Gabriel, que hoje é diretora da faculdade de educação, que estava na minha banca, e eu já conhecia ela, porque ela tinha sido da minha banca, do mestrado e do doutorado, até brinquei com ela, porque sou destina da vida a ser banca, da minha pessoa. E aí eu falei assim, gente, 40 horas de ré, meu Deus, é muito tempo, eu não sei o que eu vou fazer com todo esse tempo. Aí ela riu e falou assim, não se preocupa não, você vai ter bastante coisa para fazer. Porque é isso, a gente não... Eu era uma pessoa que tinha feito mestrado e estava fazendo doutorado, mas assim, é o outro lado da universidade. Você não está naquele cotidiano da vida do que é o universo que pulsa dentro de uma universidade, especialmente das universidades públicas, porque eu acho que são os espaços que atualmente, hoje, se produz conhecimento, se produz pesquisa, se faz extensão com maior peso. Não digo que outras universidades não façam, mas acredito que, em termos de alcance, de quantidade mesmo, de trabalho e de projetos, as universidades públicas estão ocupando a maior parte desse lugar. Então é isso, as pessoas não têm conhecimento. E quando você descobre que é um universo de coisas que você precisa cumprir, que você descobre também, tem um lado da cobrança e do peso do trabalho, que tem, eu acho, em qualquer espaço, mas eu acho que tem uma coisa que é maravilhosa, que é a possibilidade de criação. Isso é uma coisa que mais me encanta no meu trabalho, é a possibilidade de criar coisas, de criar projetos de pesquisa, de criar projetos de extensão, de criar projetos de ensino, de informação continuada, no nosso caso, que trabalha mais especialmente com formação de professores. Então, assim, esse alcance que a universidade tem e que faz parte do nosso cotidiano, eu acho que é encantador. Mas, por outro lado, é isso, ele é completamente desconhecido, da maior parte do público que está fora desse universo. Enfim, você quer falar um pouco, Joaquim, da sua... Uma vez, em uma dessas feiras de livro, folheando um livro, eu li numa contracapa de um livro que eu esqueci qual é o título, quem era o autor, mas a frase me marcou e até hoje eu cito essa frase em relação à universidade. Ele dizia o seguinte, a universidade é a vanguarda da sociedade. E eu sempre digo isso para os meus alunos, quando nós estamos discutindo a questão do papel da universidade, porque é muito comum as pessoas dizerem, ah, a universidade é um reflexo, acontece na sociedade, claro que é, mas a universidade também é a vanguarda dessa universidade, a universidade também aponta os caminhos futuros possíveis e é impossível a gente pensar numa sociedade democrática sem universidade, acho que esse é um papel fundamental. E nossa missão maior é formar pessoas. Isso que talvez a universidade pública ela tem essa função que é muito desconhecida. o público em geral pensa na universidade como um local de formação profissional, claro que isso também acontece, faz parte, mas acima de tudo é um local de formação humana, de formação de pessoas, formação de pessoal para todas as áreas. E a gente faz isso através das três atividades que nós sempre dizemos que são os pilares da universidade. ensino que é fácil da gente mais ou menos entender, nós temos o ensino de, dentro da universidade pública como UFRJ, nós temos o ensino desde a educação infantil até o doutorado, em absolutamente todos os níveis da educação acontecendo dentro da universidade, que é essa formação vamos dizer assim mais formal, mais característica, a pesquisa científica e tecnológica, que é onde nós desenvolvemos os novos saberes, temos a investigação científica e também a investigação filosófica, ou seja, produzimos o conhecimento sistemático que vai de alguma forma ser levado à sociedade e por fim temos a extensão, que são as ações que são realizadas para fora do muro da universidade, então ações com escolas, ações sociais, ações relacionadas a meio ambiente, que a universidade então deixa os seus muros, deixa de falar só para os seus pares e vai à população. E o grande barato da universidade pública é que um grande grupo de professores transita trabalha pelos três pilares, todos nós atuamos no ensino e o grande número faz pesquisa e atua na extensão. Então as 40 horas dessa são muito pouco. Para fazer tudo isso, para fazer a qualidade que a gente quer. Com certeza. E aí quando chega janeiro e alguém pergunta assim, o que você vai fazer na universidade se está de férias? Tem aluno lá? Tem, tem aluno lá fazendo pesquisa, preparando as atividades de extensão e até tendo aula também, né? Porque também durante as férias nós temos os cursos de verão, disciplina, especial, a universidade não para, mas somos muito pouco conhecidos e eu acho que isso é algo que urge que mudemos. Nós precisamos nos mostrar, porque se a população de uma forma geral não nos conhecer e não entender a importância do que a gente faz, a gente perde o nosso principal aliado nessa. Então acho que a gente precisa sim encontrar mecanismos de ir para as praças, para as escolas e não é só na Zona Sul, né? A gente precisa ir para a Baixada, para a Zona Oeste, para o interior do Estado, mostrar que nós somos importantes para a sociedade sim. E esse afastamento ele é tão severo que a gente vê, por exemplo, uma parcela específica de estudantes de educação básica, em geral mais empobrecidos, que frequentam escolas públicas, eles não se imaginam parte da universidade, eles não imaginam a possibilidade de entrar na universidade, nem como estudante, nem como visitante, sequer passa na porta, entendeu? Acha que aquilo é algo absolutamente inatingível para ele, quando a gente não vê num outro extremo um discurso mais reacionário, que considera especialmente os professores das universidades públicas, essa aura que fica sobre o servidor público como alguém que trabalha muito pouco, que só se alimenta dos recursos públicos e que não produz nada. Então, às vezes, a universidade, se por um lado ela é, nesse senso comum mais amplo, se ela, por um lado, ela é esse lugar inatingível, que eu não mereço estar ou que eu não posso estar, ela é esse lugar de pessoas que se aproveitam do bem público para o bem próprio, para ser proveito próprio, para enriquecer, talvez, até acreditam muitos que nós temos salários altíssimos e que somos arajais. E que a universidade, e isso não é, hoje cada vez é um discurso mais forte, que a universidade pública não tem que existir. A universidade, os recursos públicos que já são poucos, uma lenda que diz que os recursos públicos são poucos, não devem ser direcionados para a universidade pública, muito menos para pesquisa, porque o que é fazer pesquisa? Eu acho que também tem essa, se a extensão talvez possa ter até uma visibilidade em alguns campos, uma visibilidade maior, a pesquisa ela tem essa carga elitista ainda mais forte dentro da universidade. Então, eu acho que é isso que o Joaquim falou, a gente precisa arrumar formas de se mostrar e dizer quem somos, e dizer que, olha, a universidade está aberta, é para todo mundo e é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais abrir as portas e criar pontes para essa comunicação. É uma experiência fantástica quando a gente consegue levar alunos de escolas públicas para passar um dia lá, conheci a universidade, eles ficam impressionados com o tamanho da universidade, com a diversidade de pessoas, com a diversidade de campos de estudo, eles ficam assim e eles perguntam, aí eles vêm perguntar com os olhos brilhando como é que eu faço para entrar, as perguntas que fazem deixam muito claro que a população, essa população que tradicionalmente não acessava a universidade pública, ela desconhece a universidade, muitos não sabem que a universidade pública é gratuita, não sabem como acessa, porque existe um certo ideário de universidade como uma escola de terceiro grau, seguindo o mesmo modelo da escola, então a gente não tem ideia do que que vem a ser realmente a universidade pública. E aí, falando um pouquinho da minha experiência, assim como professora de educação básica, essa sempre foi uma preocupação minha com os meus alunos, no sexto, sétimo, já no sexto ano, da aula do sexto ao nono ano, mas desde o sexto ano, de explicar que a educação não termina no ensino fundamental ou no ensino médio, porque alguns achavam que terminou o ensino fundamental, pronto, estou formado. e outros tinham a ideia de que não, então não estou formada no ensino médio, quando terminar o ensino médio, aí eu estou formada. E explica para eles que existia uma coisa chamada universidade, a maioria deles não sabia que para você dar aula na escola você precisava ser formada numa universidade, nem isso os meus alunos sabiam, mas eu pergunto para eles, vocês sabem o que o professor precisa ter para dar aula aqui, o que ele precisa fazer, ele precisa estudar alguma coisa? Eles achavam que era isso, eu tinha acabado a escola, eu podia voltar para lá e ensinar a eles, eles não sabiam que eu tinha que passar para uma universidade, então eu explicava tudo isso, como é que era o processo do vestibular, como é que são esses quatro na universidade, eu explicava que existe pós-graduação, e explicando tudo, que existe um sistema de bolsas, que na universidade você pode estudar à noite, se você precisar estudar durante o dia, e explicando esse monte de coisa, e aquilo era um universo novo para eles. E pensando para além da minha realidade como professora da educação básica pública, a outra questão que me impactou foi essa semana, uma experiência com a minha filha, porque eu me formei pela UED, depois fiz o mestrado na FRJ, a Cintia foi à minha banca, é o pai dela, estudou na UF, e assim, ela sempre foi comigo para os eventos, já assistiu aula comigo na FRJ, tudo isso, mas assim, e para mim, para mim, na minha cabeça, a universidade fazia parte do dia a dia dela, então ela sabia, ela falava, filha, hoje eu estou indo para a UF, filha, hoje eu estou indo para a FRJ, eu estou indo para a UERJ, e para ela, eu falava, ok, tá bom, quero que você volta, e para mim, estava tudo certo, a menina com seis anos, e aí, essa semana, a minha filha chegou para mim e perguntou, mamãe, quando é que eu vou aprender inglês? E aí, eu, filha, acho que com os dez anos você aprende, e aí, eu boto você num curso, foi a idade que eu comecei a aprender, acho que é uma idade boa para você começar a aprender, ela fez uma cara assim, meio chocha, aí eu, por quê? É como a avó paterna dela, né, sempre fala, dela ir para a Disney, eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso, né, eu tenho horror, a Disney, mas a avó paterna dela não tem, e aí, eu falei, por quê? Você quer, você já está planejada a viagem para a Disney? Ela falou, não, é porque eu quero estudar em Harvard, e aí, o quê? Sabe, de onde ela tirou Harvard, sabe, aquilo para mim não fazia parte, né, e aí, eu fiquei, gente, e eu comecei a pensar, gente, onde é que ela deve ter, ela deve ter visto isso numa série de programas que ela assiste, programas educativos, tudo isso, ela assiste Manual do Mundo, assiste Mundo de Bic, mano, aquele monte de coisa, e assim, e a universidade, né, se você pensar também nas séries que as pessoas veem, ela até não vê TV aberta, não vê nada disso, mas, é, a universidade lá fora, ela é uma coisa que sempre aparece na mídia, né, tá na mídia o tempo todo, né, os personagens vão na universidade, os personagens moram na universidade, né, aqui, na nossa, na nossa cultura, e foi quando comecei a pensar sobre isso, né, gente, o que que tem de contato que a gente tem com a universidade aqui na mídia? Não tem, né, assim, as pessoas assistindo a sua novela, assistindo a sua série, o cinema nacional, seja lá o que for, né, você não tem contato com nenhuma universidade brasileira, elas não existem, né, então, no máximo, para essa escola, tem lá a Malhação, né, que é um eterno ensino médio, mas, depois, a universidade, ela não existe, né, e eu acho que isso também tem uma relação com essa distância, né, que as pessoas têm na universidade, até quando você tem algum, se por acaso você tem algum personagem na universidade, é uma universidade particular, né, geralmente para fazer um merchandising, né, então, eu acho que isso tem um pouco a ver também. A minha filha, uma vez, eu já tenho tempo, ela tinha quatro anos, eu tive que resolver uma questão, não é, burocrática, e eu estava, era um dia que ela não tinha aula, não lembro o que que era, e aí eu fui com ela para o fundão, lá naquelas salas da reitoria, daquela da própria reitoria, não sei das quantas, estou eu entrando em sala, saindo de serra, e ela atrás de mim, aí ela falou assim, mãe, aqui que é a universidade, porque ela sabe que eu trabalho na universidade, aqui que é a universidade, aí eu falei, é filha, é uma parte da universidade, aqui, não, a mamãe não dá aula nessa parte, a mamãe dá aula em outra parte, mas aqui é uma parte, ela, ah, então é igual a universidade monstros, porque ela conhece, a universidade que ela conhece dessa coisa, da mídia, é do filme da universidade monstros, e aí ela morreu de rei, e falou assim, é mais ou menos isso, aqui tem aqueles monstros todos, ainda brincou com ela, mas apesar de ela poder eu falar o tempo todo que trabalho na universidade, que dou aula na universidade, ela não tinha essa concretização do que era a universidade, né? Sim. Aí quando ela foi naquelas salas lá, que ela viu a universidade monstros, que é um pouco a PRJ também. É, eu queria aproveitar que vocês estão comentando isso tudo, e aproveitar a pergunta que a Fernanda fez, pra também pensar assim, porque o que motivou a conversa desse programa foi toda a situação envolvendo os prováveis, né? Agora já foi anunciado que esses cortes não vão mais acontecer, mas apesar do alívio que isso causa, né? Os cortes não vão ser feitos, mas a situação de manutenção da situação apenas, grandes penas vai continuar, né? Mas explicar então, porque a gente falou várias dessas siglas, né? CAP, CNPq, eu queria que vocês, só pra falar, CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Retivo Tecnológico, CAPs é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Rio Superior, e a FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber de vocês, assim, qual é o papel dessas instituições, dessas agências fomentadoras em promover isso tudo que vocês estão falando, né? Que é promover que aquilo que é feito na universidade tenha algum tipo de alcance, de projeção na sociedade, né? Qual é a função dessas instituições aí? É, como a gente estava falando, que as pessoas não conhecem a universidade, o que a gente faz, as pessoas também, por isso, por essa razão, não têm ideia de o que é, como faz e quem faz a pesquisa no Brasil, né? e até para que que ela serve, de fato. Então, eu acho que é possível a gente afirmar que a maior parte da pesquisa no Brasil hoje é feita majoritariamente instituições públicas. É, 70%, Cíntia. É, é o dado? É, 70% da pesquisa é feita pela universidade. Universidade pública e federal. era, porque, é, um outro dado que, o Roberto Lerrer, atual reitor da UFJ, ele faz, né, ele é pesquisador na área de políticas públicas para a educação, então, ele tem várias pesquisas e ele afirma que, é, grande parte das atividades apoiadas por essas agências de fomento, a CAP, do CNPq, são desenvolvidas nas universidades federais, né? Não que, que essas verbas não, que esse financiamento, que esses recursos não sejam direcionados também para universidades estaduais ou universidades privadas ou universidades cooperativas de outra ordem, mas a maior parte é, são atividades desenvolvidas nas universidades federais. Então, o que a gente pode perceber disso é, que essas agências, elas têm um papel fundamental para a atividade de pesquisa e de produção de conhecimento no Brasil hoje, né? E aí, quando a gente pensa, bom, então, se gasta muito com isso, né? Isso é um dinheiro enorme e não é, né? Se você for, outras pesquisas mostram que esse recurso corresponde a menos de um por cento do PIB, né? Então, por exemplo, a CAP, nessa crise atual, ela sinalizou que precisaria de 30 milhões por ano para manter o financiamento que ela já faz com essas bolsas. E se a gente for pensar, né? Tudo bem, a gente está num momento de crise, a gente está num momento de contenção de recursos, mas se a gente for pensar, o Congresso Nacional votou fundo partidário para 2017, a proposta era de 3 milhões e eles resolveram aumentar para 818 milhões, né? Isso em 2017. Em 2018, foi aprovado 888 milhões de orçamento para o fundo partidário, que é a única destinada à manutenção dos partidos. Não que essa verba não tenha que existir, não estou dizendo isso, acho que é importante para a democracia que a gente tenha partidos políticos, mas aí, qual é a proporção de para onde vai os dinheiros disponíveis, né? E a gente está falando de, por exemplo, bolsistas de doutorado que ganham 2.200 reais, então é esse dinheiro que está sendo ameaçado. Mas o fato é que, assim, não é só a Bolsa, né? Essas agências, elas financiam muitas atividades, né? Atividades que, inclusive, garantem uma série de ações dentro da universidade, porque o financiamento, os recursos de manutenção das instituições de ensino superior, eles não são suficientes, eles têm sofrido também, desde esse período aí que a gente vem estuizando, cortes muito, muito severos, né? Mais de uma vez, na UFRJ, por exemplo, o reitor veio a pouco dizer que, ó, se continuar assim, a gente só chega até mestal, a gente não tem dinheiro para isso, corta verba de serviço terceirizado, ele já falou que já cortou tudo que podia cortar, agora não tem mais para onde cortar, né? Semana passada, o início dessa semana, não sei exatamente, ele escreveu um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil que dizia com todas as letras, não é possível que a emenda constitucional 95 não for revogada, e ele repetiu isso ontem na mesa que eu estava, a estrutura, não é só recurso destinado à ciência e tecnologia, a estrutura do sistema de ensino superior vai quebrar, não vai ser possível manter o financiamento com essa legislação, né? Porque são muitas, além das bolsas de pesquisa, de pós-graduação, você tem uma série de programas institucionais, como o Joaquim citou alguns, que apoiam programas de extensão, que apoiam programas de pós-graduação, que apoiam programas de ensino, de graduação, que apoiam formação continuada de professores na educação básica e são programas estratégicos que são verbas destinadas a áreas consideradas estratégicas na ciência e tecnologia e está, efetivamente, com essa política pública que está colocada hoje, toda essa estrutura está severamente ameaçada, ainda que tenha sido anunciado pelo ministro da educação que não haverá cortes de bolsas na casa, eu acho ainda bastante complicado a gente dizer que isso nos dá alguma segurança, entendeu? Eu acho que estamos, sim, vivendo um momento bastante difícil e que eu acho que tem a ver com essa questão que vocês anunciam também para essa discussão que é efetivamente a necessidade de politizar esse debate, quer dizer, quem está pensando o que sobre essas questões, por exemplo, na estrutura que a gente tem eleitoral hoje. Sim. E, Cintia, nesse sentido que a gente está falando porque parece que a gente vai continuar com esse valor, só que não funciona dessa maneira, porque a demanda, a quantidade de pessoas hoje no país continua crescendo e que vai chegar na idade de entrar na universidade também continua crescendo e, além disso, a gente tinha o valor legal era dado por uma porcentagem do PIB, só que se você congelou, então ele deixa de ser aquela mesma porcentagem do PIB, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, que parece, todo discurso faz parecer que está congelado, mas não está congelado, é muito pior do que isso, é uma redução real. É, a redução é drástica, por exemplo, em 2016, quando houve já em 2016, já veio a discussão da necessidade ou não da existência de um Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E aí, houve toda essa discussão e decidiu-se pela fusão dos Ministérios da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação, que eu acho, para mim, algo que não fez sentido até hoje, mas, tá, e só essa fusão já representou 44% de redução do orçamento, porque o que era orçamento de dois ministérios virou um, né? E aí, quer dizer, o orçamento de um ministério, ele agora vai ter que ser dividido para dois, e aí, isso já traz de cara, por exemplo, ou final de 2016, não me lembro direito, fim de projetos importantíssimos como o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Que era um programa super reconhecido internacionalmente que financiava estudantes para concluírem ou fazerem parte ou fazerem integralmente seus cursos no exterior e universidades que tinham, né, saber reconhecido naquela área específica, então, assim, é só a ponta de um iceberg, né? Essa discussão, eu acho que tem, que tem questões que são, né, muito, muito drásticas, os impactos são muito drásticos, né? E o próprio, o próprio Roberto Lerre, afirma isso, assim, é uma bobagem a gente pensar que é um discurso relativamente comum, que o mercado vai assumir esse custo, né? Porque o que vem na contraproposta disso é assim, não, tudo bem, mas aí, se a gente não tem mais dinheiro público para financiar isso, a gente coloca, né, como já está, boa parte da educação básica já está colocada nessa discussão, a gente coloca, né, o espaço para o mercado participar, né, com investimentos privados, o mercado não vai assumir esse custo, porque é um custo alto, é um custo alto no sentido de, da emergência de retorno, né, porque para o mercado o que interessa efetivamente é você ter uma emergência no retorno, e, enfim, é uma situação... O retorno tem que ser imediato, né, e pesquisa não funciona dessa forma, né? Não funciona dessa forma, e assim, e é, a pesquisa precisa de continuidade, né, o conhecimento se faz por acumulação, e você precisa ter formação, você precisa ter estímulo para os novos cientistas, para novos pesquisadores, para novos professores, né, e o que a gente tem, né, por outro lado, é uma... é uma... um cenário de muito desânimo, de muita frustração, né, esse mesmo mercado não absorve o número de, por exemplo, de doutores que são formados, né, então você tem pessoas que fazem mestrado, doutorado, e depois não conseguem ser incorporados, né, no mercado de trabalho, também não tem um reconhecimento profissional da pesquisa, né, a pesquisa na universidade, quando ela é feita na pós-graduação, ela é feita por estudantes, né, você tem o status de estudante, você não é pesquisador, você, enfim... Então, assim, são muitos elementos, né, que concorrem para, eu acho que, para tensionar essa crise. Sim, eu estava... depois a gente vai colocar aí links também para outros debates que a gente teve acesso, que foram feitos, foram divulgados, a gente vai botar os links para elas, para os debates interessantes também, e aí, num desses debates que a gente vai linkar, é uma pesquisadora, uma professora da USP, citou dados da NPG, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que 90% dos artigos brasileiros são de pós-graduandos ou com pós-graduandos, né, então, a professora e eu sou pós-graduando. Então, assim, e é isso, né, a verba para pesquisa, ela vai para o estudante, né, nesse caso. E é interessante também a gente pensar que a pesquisa não é um vínculo empregatício, né, então a pessoa passa anos da sua vida pesquisando e aquilo ali não conta nada para aposentadoria, não tem FGTS, não tem nada, não tem décimo terceiro, não tem licença por problema de saúde, você não tem nada. Não, é, não tem essa dimensão profissional da pesquisa, né, você é estudante, você faz parte de ser estudante fazer isso. Exatamente, então a pesquisa é feita por um trabalhador precarizado, a realidade é essa, né, porque você não tem direitos trabalhistas, né. Esse é o da pesquisa no Brasil. Já que vocês mencionaram também, é, eu queria também que vocês falassem um pouquinho mais, já tem um programa inteiro do, sobre história podcast, só sobre isso, né, sobre o PIB de resiste, tudo mais, mas eu também queria... Com os orientandos da Cíntia. Com os orientandos da Cíntia. Eu não pude participar da gravação nesse dia, eu tava fazendo a reunião com os outros PIBIDs. Mas a gente vai deixar tudo linkado aí, pra quem quiser ouvir, apesar da discussão parecer meio datada, né, porque a questão do PIB de resiste ficou, foi muito centrada em 2016, eu acho que hoje, ainda é extremamente relevante pensar, né, e eu queria também ouvir, né, sobre essa questão do financiamento da extensão e da pesquisa, qual é a importância de programas como PIBID, né, pra, no sentido de, é, dar pra universidade uma função social, né, qual é a função que esses programas têm em termos do retorno que quem tá na universidade pode dar pra fora da universidade. Ah, isso, só vou, vou, uma pergunta que eu já deveria saber isso, mas não sei, a verba que paga o PIBID, ela é a verba da extensão ou da pesquisa? É, o PIBID, ele é um programa extremamente interessante, ou pelo menos o velho PIBID era um programa extremamente interessante, porque a gente nunca conseguia definir exatamente, né, se ele era pesquisa, extensão, porque na verdade ele engloba as três áreas, ele é ensino, é pesquisa e é extensão. Sim. Então, é uma verba CAPES, é a CAPES que financia completamente o PIBID, né, então, no modelo que teve vigência até fevereiro desse ano, nós tínhamos bolsas para os estudantes dos cursos de licenciatura participarem do PIBID, professores da universidade de atuarem como coordenadores de área e na coordenação institucional também, mas também tinha a bolsa para o professor da escola básica participar na supervisão do trabalho, então, era um programa extremamente exitoso, porque ele envolvia exatamente as três áreas, ele era ensino porque era formação de professor, era pesquisa porque a gente precisava desenvolver novas metodologias, precisava refletir sobre as ações realizadas dentro da escola, precisava analisar e pesquisar sobre a própria formação, tanto a formação inicial do licenciando continuada do professor da escola e do professor da universidade, e também a extensão porque é algo que se realiza dentro da escola, então, o PIBID, né, foi, eu acho que de todos esses programas que nós tivemos aí nesse período, que foram alguns programas muito interessantes voltados para a formação de professores, como o programa de licenciaturas internacionais, novos talentos, observatório da educação, de todos eles, eu acho que o mais rico, o mais completo, com certeza, foi o PIBID, infelizmente, ele sofreu uma modificação severa para esse ano, até foi um tanto quanto inesperada a permanência dele, porque o discurso era de que o PIBID seria completamente substituído pela residência pedagógica e na última hora apareceu aí um edital PIBID, mas que é bem diferente do anterior, com mudanças assim muito severas, mas enfim, ele ainda é um projeto relevante para a formação de professores e para atuar na escola, com os alunos da escola pública, acho que isso também é uma coisa importante de ser dito, o PIBID se realiza na escola pública, então ele é um programa, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo PIBID, e sofri muito com a mudança dele que acabou fazendo com que eu não continuasse nele, mas eu acho que ele é tão exitoso que ele está gerando outras propostas de formação de professores, como o complexo de formação de professores, que começa na UFRJ, mas hoje se espada pelo Rio de Janeiro inteiro, com várias instituições pensando nessa proposta, então o PIBID é isso, ele é tudo, ele é ensino, ele é pesquisa, ele é extensão. E Cíntia e Joaquim, essas mudanças no PIBID, me parece que a principal delas foi que ele deixou de ser por área, é isso mesmo? Não, o PIBID ele, em termos disso, da área, não mudou muito, porque o PIBID, o que aconteceu é que as áreas foram restringidas, então, por exemplo, hoje, até na versão anterior, podia entrar, por exemplo, qualquer língua estrangeira, então nós tínhamos o PIBID, além do português, nós tínhamos inglês, francês e espanhol, agora, nesse, só puderam participar, além do português, o inglês e o espanhol, então, por exemplo, o francês e outras línguas ficaram de fora, enfim, aconteceram diversas restrições, também foi realizada uma restrição em termos do período acadêmico em que o aluno pode participar do PIBID, então, antes o aluno podia participar do PIBID do primeiro ao último período, agora não, é só do primeiro ao quinto período, e o número de bolsas foi extremamente reduzido, também se perderam as bolsas de coordenação de gestão, que eram bolsas importantíssimas, sendo uma função que era exercida por professores dentro da universidade, que auxiliavam o coordenador institucional a gerir o programa, então, enfim, e sem contar que o edital cria uma vinculação muito direta do PIBID com a implementação das bases nacionais, que é algo bastante polêmico, e que, ao meu ver, fere a autonomia tanto da universidade quanto do próprio projeto em si, né, então, foram modificações, a meu ver, muito drásticas, e que fazem com que ele seja muito diferente do PIBID que nós tínhamos anteriormente. Sim, que a gente podia propor um currículo com o PIBID, né, e agora a gente tem que aplicar uma base com a qual a gente nem concorda e que não foi discutida com a gente, né, nem com a universidade, nem com a educação básica, ninguém. E como é que vocês entendem isso da perspectiva dos alunos que dependem desse financiamento, tanto os estudantes da graduação quanto os estudantes da pós-graduação que dependem desse financiamento, em especial os estudantes em condições socioeconômicas, os estudantes cotistas, como é que vocês percebem o impacto da austeridade atravessando essa questão de classe, essa questão racial, junto à universidade e quem frequenta a universidade? A maior parte dos alunos que hoje frequentam cursos de pós-graduação como bolsistas não conseguiriam frequentar se não fossem bolsistas. Então, essas políticas de austeridade no que se refere ao financiamento, elas agravam fortemente a eletrização da pós-graduação no Brasil, não tenho dúvida disso. E, pensando em uma abrangência maior das outras possibilidades de bolsas e outras possibilidades de financiamento que também correm risco do ensino superior de uma maneira geral. não, né? Os recursos para a assistência estudantil são cada vez mais escassos, né? Então, assim, você tem prédios que tiveram a sua construção interrompida, você tem necessidade de manutenção de prédios no alojamento estudantil que não consegue ser atendida, você tem, hoje a gente tem na UFRJ, por exemplo, foram instalados restaurantes universitários fora do campus do Fundão, que até agora tem funcionado, mas aí também a gente, né, não sabe dizer até quando a reitoria consegue manter essa política de assistência estudantil. Você tem uma série de bolsas de assistência que tem tido problemas de continuidade, né? Então, eu acho que tanto no nível da graduação como no nível da pós, e talvez especialmente da pós, porque já é bastante afunilado, né, o acesso a esse de estudantes mais empobrecidos e negros, estudantes negros e negras nesse, nos estudantes pós-graduação, acho que fica bastante complicado. A gente, por exemplo, eu sou vice-coordenadora do programa de pós-graduação e ensino de história, que é um mestrado profissional em rede nacional, onde a Fernanda fez o mestrado dela. A turma da Fernanda, que foi a primeira turma, todos os alunos tinham bolsa, né? Era o grande, né, a grande bandeira do Prof. História era oferecer bolsas para todos os alunos. Na segunda turma, você já tem uma redução drástica de bolsas, né, a gente tem acho que seis ou sete bolsas. Nessa turma agora, a gente tem oito bolsas, entendeu? Então, assim, é bem difícil, por exemplo, para os alunos desse mestrado profissional, que por ser um mestrado profissional tem como característica um público que está inserido no mercado de trabalho e precisa estar, né, para se manter no mestrado, ele continuar, esse professor que faz um mestrado profissional em história, por exemplo, que é onde eu atuo, que tem que estar em sala de aula e que tem que cumprir os créditos e que tem que defender o prazo e que tem que um monte de coisa, ele não ter bolsa é muito complicado, é muito complicado, ele tem que trabalhar muito mais do que talvez se tivesse bolsa ele precisasse, né, mas enfim, acho que isso é um cenário que não é novo, mas que está bastante agravado nesse momento. É, eu queria aproveitar e fazer um comentário em cima disso que a Cíntia está falando, os mestrados profissionais em rede, eles ainda têm a possibilidade de bolsa, agora os mestrados profissionais que não são em rede, eles não podem ter bolsa, a CAPES nega a possibilidade de bolsa. O que é mestrado profissional em rede? Os mestrados profissionais em rede são uma ação específica da CAPES que organizou mestrados que são sediados por uma universidade, mas são oferecidos em conjunto por várias outras no país inteiro. Então, as universidades podem optar em quais programas participar, enfim, elas abrem turmas, é o mesmo programa, mas cada universidade tem a sua turma e todos eles são muito voltados para a formação de professores. Então, são esses chamados em rede. Eles desenvolvem mais de uma instituição formadora. Isso é diferente dos outros mestrados profissionais que são mestrados sediados em uma única instituição, no máximo uma parceria entre duas instituições. Então, por exemplo, eu atuo no mestrado profissional em ensino de química que não é em rede. É só nosso lá da responsabilidade lá do Instituto de Química. Então, nós temos o mestrado profissional em ensino de química que, então, atende professores. Então, nós já estamos na quarta, quinta turma, acho que é quarta turma, se eu não me engano. Não, minto, estamos na quinta turma. Cada turma com 16 alunos e nenhum balcista. Isso, então, gera um gasto para os professores que é enorme. Então, nesse ano mesmo, entrou um professor que é de campus. Ele é professor do Estado, ele tem duas matrículas no Estado e campus. E ele, no primeiro semestre, teve que vir ao Rio de Janeiro duas vezes por semana. E como não são dias consecutivos, ele ia e voltava. Então, você imagina o custo para esse professor, né? É absurdo, mas, enfim, uma necessidade pessoal e profissional dele de aprimoramento, ele investiu, né? O banco agradeceu o empréstimo, certamente, que ele teve que fazer, né? A chefe especial e tudo mais. Mas, enfim, foi ser muito ruim porque é um... é uma formação continuada. No Rio de Janeiro são pouquíssimos na área de química, né? Já são poucos os professores e os cursos de formação continuada são praticamente inexistentes e ainda nessa condição, né? E mesmo naqueles outros programas onde existem bolsas, o valor da bolsa hoje não cobre as despesas do aluno. Então, muitos alunos não conseguem mais ir para a universidade todo dia porque se eles forem para a universidade todo dia, eles não têm como pagar transporte à alimentação. Então, isso é cruel, né? É muito... E é muito ruim para o Brasil de uma forma geral, né? Porque, voltando ainda numa questão que a Cíntia tinha comentado antes, né? Sobre essa ilusão de que o mercado vá assumir o que o governo não financiar, o mercado não tem interesse. primeiro, pela necessidade do retorno rápido, né? E segundo, por conjunturas, né? De ordem política, macroeconômicas, pensar na minha área inicial de formação, né? Que é a química medicinal, né? Que trabalha no planejamento de novos fármacos. A gente não tem indústria farmacêutica nacional, né? Que produza, que desenvolva fármacos. O que a gente tem de indústria farmacêutica nacional só produz o medicamento já pronto, mas compra todos os princípios ativos lá fora. Então, quem que vai financiar uma área que é tão vital para um país como essa área, né? Se a gente não tem a indústria farmacêutica de pesquisa no país, né? Então, o mercado não vai assumir esse financiamento, né? E assim se dá em várias outras áreas, na maioria das outras áreas, né? Então, essa é uma falácia, achar que o mercado vai assumir, porque se foi, aí o discurso, né? Não, se for importante, o mercado vai assumir. Isso é uma mentira, né? É uma enganação se fala. por concepção de importante. Importante pra quem, né? Pra quem, pode ser. Depende do sujeito da frase. Sim, e Joaquim, aproveitando, assim, a gente geralmente faz um programa, né? Muito voltado pra humanas, assim, né? Porque a maioria de nós é... Mas eu sou humano também. É. Mas, assim, a gente pensando na sua presença aqui, assim, poxa, seria muito legal se você pudesse falar um pouquinho da especificidade da pesquisa, né? Que geralmente quando as pessoas pensam em pesquisa, estão pensando justamente na sua área, né? Nessa coisa da... Do que vê resultado, assim, né? Vai lá no laboratório, mistura as coisas e sai outra coisa e pronto, tá aqui, feito, né? De que maneira esse corte na pesquisa impactaria essas áreas, assim, das ciências duras, da química, da... Sabe? Essa questão de ter que montar um laboratório, ter que ter reagente, porque na nossa área não tem, né? Na nossa área quando a gente pensa o que é o gasto para além da manutenção da vida do pesquisador é comprar livro, só isso, né? Agora, vocês também precisam de insumos, toda essa gama de outras coisas, né? Como é que funciona isso, assim? É terrível, né? Porque a pesquisa nessa área, na química, na física, na biologia, enfim, é uma pesquisa extremamente cara, né? Você pode pensar, né? Na questão dos reagentes, que são caríssimos, é muito... A gente tem muito pouca produção nacional desses insumos químicos, então, só realmente o básico, as coisas um pouquinho mais sofisticadas precisam ser importadas e em termos de equipamento, então, nem se fala, né? Então, você pensa em certos equipamentos, eles chegam na ordem de bilhões, tá? Então, equipamentos de ponta, então, nossa, são extremamente caros e não é só a aquisição, é a manutenção. Sim. É adaptação de rede elétrica, adaptação da própria estrutura física do laboratório, dependendo do equipamento, você precisa até mudar mesmo a estrutura, né? Fazer um piso reforçado, enfim. Então, é muito caro, isso faz com que a gente trabalhe sempre na base da gambiarra, né? No sentido de que a gente fica sempre tendo que pensar um jeito de aumentar a sobrevida do equipamento, e isso, às vezes, muitas vezes, acaba levando a uma restrição do uso, no sentido de que o uso não vai ser franqueado a todos os alunos, vai ter que precisa de um técnico para operar, só que aí hoje você tem poucos técnicos, você pode contratar, enfim, o impacto é muito severo, né? e a pressão pela publicação na área é muito complicada, porque os principais periódicos têm um índice de impacto altíssimo, né? Então, fica cada vez mais difícil de você conseguir publicar, então, tem que ser sempre alguma coisa muito de ponta, mas para conseguir ter essa produção tão inovadora, você precisa de mais dinheiro, enfim, é uma bola de neve, né? Sim. É muito complicado, muito complicado. E se você não tem a publicação, você também não consegue dinheiro, se você não consegue dinheiro, você não vai ter o que publicar. É, pois é, é impressionante. a vida nada é fácil. É, foi isso, dá para a vida brasileira. Então, pessoal, só para usar como referência aqui, uma matéria da BBC Brasil de agosto, logo no meio da polêmica da CAPES, ela traz uma entrevista com um dos coordenadores da SBPC, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e nessa entrevista, o coordenador, ele comenta que esses cortes em bolsas podem afetar a produção de vacinas, o setor energético, a agricultura e a economia como um todo. E eu acho que o caso da SBPC é interessante, porque ela é uma associação, ela é um grupo que tem tido um certo protagonismo em termos de mobilização de pautas políticas que envolvam a ciência. Então, desde o começo desse ano, tendo em vista as eleições, começaram a rolar certas discussões sobre, por exemplo, a possibilidade da criação de um partido político de cientistas, de cientistas se candidatando para as eleições para defender pautas de ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico nesses possíveis mandatos. Outra figura importante nesse processo tem sido o Renato Janine Ribeiro, o ex-ministro da educação que tem falado na possibilidade da criação de uma bancada no legislativo voltada especificamente para a educação. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? porque uma coisa que a gente percebe muito dentro da universidade, na pós-graduação, é muitas vezes a dificuldade de mobilização e a dificuldade dos estudantes de pós-graduação ou a dificuldade dos pesquisadores de se entenderem como uma categoria. Eu acho que o próprio fato de que a bolsa, o financiamento e as bolsas de mestrado, doutorado, elas não terem a mesma característica de vínculo empregatício, elas até criam um pouco essa dificuldade de você se entender não só um pesquisador, mas um trabalhador, pesquisador, um trabalhador da pesquisa. O que vocês acham? Vocês acham que qual é as possibilidades que a gente tem de politizar esse debate? Como é que a gente leva isso adiante? Essa pergunta é difícil. Porque, na verdade, eu fico pensando no ideal na minha cabeça é que a gente tivesse pessoas ocupando cargos no executivo e no legislativo que pudessem ter uma visão mais ampla sobre as coisas, e muito menos setorizado nessa bancada disso, a bancada daquilo. Talvez até isso seja necessário no sentido da correlação de forças internas dentro dos espaços do executivo, do legislativo. Sinceramente, eu não entendo muito bem disso. Mas o que eu fico imaginando é que o que falta mesmo é uma compreensão da dimensão política da própria ciência, da dimensão política da produção de conhecimento, da dimensão política da universidade, da universidade pública mais especialmente. E aí o que eu sinto falta é de pessoas que tenham capacidade de fazer esse debate mais amplo e de setorizar menos e de articular mais a ciência com outros âmbitos da sociedade e das pautas políticas. A pesquisa, o ensino superior, a formação de professores e, por exemplo, até outro dia estava escutando um podcast que falava sobre esse tema, dos gastos e tal. Aí um cara lá, economista, ele estava querendo não defender, mas ele acabou defendendo de certa forma essa política. E ele falava assim, não, mas o problema dessa medida é que a gente, dessa emenda constitucional, é que ela vinha acompanhada de uma série de reformas políticas que não foram implementadas. Então, o que a gente tem que defender hoje é a eleição de candidatos que estejam competidos com essas reformas políticas para que, dessa forma, a emenda constitucional que impõe o teto dos gastos não tenha um impacto assim tão radical. Então, estava falando, obviamente, de um ponto de vista com o qual eu não concordo, mas o que me chamou atenção é exatamente a politização do debate para esse lado. A gente tem que eleger candidatos que estejam comprometidos com as tais reformas políticas. Então, eu vou dizer que a gente tem que pensar e ler candidatos que estejam comprometidos com uma concepção mais ampla de educação, de ciência, de pesquisa e das missões políticas também num sentido amplo. E aí, eu devo revelar a vocês, porque eu acho que ele não falou isso na apresentação dele, mas o Joaquim, ele é bacharel licenciado em filosofia. além de ser da área da química, ele fez licenciatura em filosofia, então, ele vai poder até ajudar nessa ideia, talvez, de uma dimensão mais ampla do que a política, e não essa política estrito-sensu, partidária, de briga daqui, puxa dali, arruma um cantinho para esse, arruma, entendeu? Eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para dar opinião sobre isso, mas eu tenho essa sensação de que a gente precisa é de ampliar as concepções e articular mais do que segmentar. Também não sei quanto isso é possível no imediato das eleições de amanhã, entendeu? Eu estou falando de uma concepção mais geral. O que eu acho que efetivamente eu defendo é a eleição de candidatos que estejam efetivamente comprometidos com a democracia, porque eu acho que uma série de problemas que a gente tem vivenciado, não só nesse âmbito, mas especialmente nesse âmbito que é sobre o qual nós falamos, da educação, da educação pública, do ensino superior, da formação de professores, da ciência e tecnologia, isso tem por base um atropelamento, para usar uma palavra mais gentil, da democracia nesse país, porque uma série de mudanças que estamos vivendo que são absolutamente, que desconsideram absolutamente esse conceito de democracia, esse pressuposto que nós defendemos tanto. E aí, Joaquim, agora que a Cíndia colocou seu nome na reta, agora está contigo. Eu revelei a identidade secreta do filósofo, do Joaquim. Então, agora que vai ser o filósofo da mesa, você vai ter que encarar as grandes questões. Como é que fica, assim, em termos, como é que a gente traz a ciência para o debate político, e como é que a gente mobiliza quem faz ciência dentro do debate político? É, bem, já que a Cíndia revelou a minha identidade secreta, então, eu vou trazer também a minha, meu principal referencial teórico nessa área, que é a Hannah Arendt, que ela discute muito essa questão da política. Eu acho que isso que a gente precisa discutir, porque sempre que a gente vai falar de política, as pessoas pensam que a gente está falando dessa coisa absurda, né, que aparece aí, né, ursal e coisas do gênero, mas a política é algo muito, muito além disso, muito diferente disso, como ela coloca, a política é um espaço que existe entre nós, que nos interessa, que existe entre nós, que aonde nós transitamos, esse espaço comum, e nós precisamos de políticos que se preocupem com esse espaço comum, né, a gente precisa, como Cíntia falou, pensar em eleger políticos que uma vez que eles têm um compromisso com a democracia, com o Brasil, com o povo brasileiro, é necessariamente no discurso e na ação deles, a defesa da ciência e da tecnologia, promoção, incentivo essa produção científica e tecnológica vai acontecer, por uma compreensão de que sem isso não se é um povo autônomo, tá, e eu acho, e aí vou voltar de novo a uma questão que a gente já conversou, eu acho que muito desse descaso não se dá não por falta de conhecimento por parte de certos políticos do que é, da importância da ciência e tecnologia, mas exatamente porque nós, porque a maioria do povo desconhece essa importância, acho que na medida de que nós trabalhemos, junto com a população, o reconhecimento do lugar da universidade, a importância do lugar da universidade dentro da sociedade e que aí a população comece a cobrar, eu acho que os políticos vão parar para prestar mais atenção, então, é uma guerra de duas frentes, lógico que a curto prazo a gente precisa ir lá, trabalhar com os políticos já instituídos, para que nós no mínimo consigamos sobreviver, mas é fundamental que a gente se faça presente na vida da sociedade, que nós tragamos para esse espaço que nos interessa enquanto pesquisadores, que nós tragamos a população de uma forma geral e eu acho que também a gente precisa de um processo de autoanálise, autoconscientização, porque, de uma certa forma, como ainda existe um certo resquício dentro da universidade de um período em que ser pesquisador era fazer parte de uma elite, muita gente não consegue se reconhecer como trabalhador, é professor e é assalariado, mas não se reconhece como trabalhador, uma vez, há pouco tempo atrás, até fez uma brincadeira, provocação no Facebook exatamente nesse sentido, professor universitário faz parte do proletariado, e aí as respostas são as mais desinflamadas possíveis, enfim, eu acho que um grande número de colegas, quando a gente fala isso, eles se surpreendem, porque eles se imaginam com alguma coisa que não é trabalhador, assim, dentro daquele sentido clássico do trabalhador, da imagem que a gente tem do trabalhador, enquanto que nós somos trabalhadores sem elite, é que com certeza nós não somos, então acho que também exige uma autoconsciência da parte do nosso conjunto dentro da universidade, mas eu acho que a longo prazo a solução é fazer a população do nosso lado, fazer com que ela reconheça a importância que nós temos para o desenvolvimento da sociedade, para a melhoria de vida no Brasil, e que nós não somos marajás que vamos lá dar aula e vai embora para casa, que a gente fica explodindo coisas, escrevendo trabalhos em inglês sobre as coisas que nós explodimos, ou... Poxa, eu quero isso. Ou fazer doutrinação, ou então... vai para lá fazer doutrinação, não sei que tanta doutrinação é essa que a gente até hoje não fez uma revolução de esquerda, não é? Não, mas essa é a diferença entre o curso de humanas e o curso de exatas, não é? Porque o curso de exatas explode coisa e o curso de humanas matrina, não é? Pois é. A gente está fazendo tudo muito errado, não é? Muito errado, porque o prédio está de pé e ninguém ainda... Exatamente, elegendo essas pessoas todas ali. É ainda ouvido falar da ursal, não é? Pois é. Eu, assim, seguindo nesse sentido, eu também tendo a concordar com o que a ciência e o Joaquim colocaram, de provavelmente esse caminho da bancada específica da ciência, talvez não seja a melhor opção. Acho que justamente por essas questões que a gente... Que o Joaquim principalmente colocou aqui, de pesquisadores que não se reconhecem como trabalhadores, talvez não seja a melhor opção você ter uma bancada que é voltada para a ciência, mas uma ciência feita por poucos, porque você aumentar o investimento na ciência não significa necessariamente ampliar quem pode fazer a ciência, democratizar o acesso à ciência. Você pode continuar escolhendo um nicho apenas para investir. Você pode investir na ciência que vai ser feita só lá pelo pós-graduando. Você pode... Então, que não vai chegar na educação básica, não vai chegar na escola pública, que é fundamental que chegue. A gente só vai ter uma sociedade que reconheça o valor da ciência quando a ciência estiver posta nas escolas, estiver posta em programas na televisão aberta, chegando a todo mundo. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é uma questão que a gente não debateu aqui, mas como outros países que têm ciência de ponta, eles sempre investem em programas de... esqueci o nome, divulgação científica, investem em programas de divulgação científica na TV pública e são programas de extrema qualidade que têm muito alcance. E passando aqui, a gente recentemente tive a notícia essa semana que o Mundo de Bikman depois de 20 anos vai voltar a ser feito. Pois é, eu cresci com o Mundo de Bikman, eu boto a minha filha para assistir o Mundo de Bikman antigo e essa semana eu tive a notícia quando eu cheguei para ela e falei filha, olha o Bikman. Ela nem reconheceu porque o Bikman estava todo empolgadinho, coitado. mas é o mesmo Bikman com aquela mesma peruca preta, né? Vai fazer o programa, né? E assim, a gente pensar, né? Ah, o brasileiro não gosta de ciência. Ele gosta, né? Mas ele gosta dentro do limite do que ele tem o senso, né? E se a gente for parar para pensar nessa relativizão, né? O ponto que o brasileiro gosta de ciência, um dos maiores youtubers do Brasil hoje, né? Não é o Cossielo da vida, é o... o Iberê, né? Que tem o Manual do Mundo, né? Então, assim, é um programa de divulgação científica que as crianças são maravilhadas, adulto gosta do programa, né? E é um programa de divulgação científica, assim. E é fundamental, é um dos grandes nomes do youtuber brasileiro, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa para pensar. Então, assim, dentro dessa questão de quem faz a ciência, né? E a ciência ser visto como algo elitista, né? Eu não sei o quanto adianta a gente ter uma bancada, né? De pesquisadores apenas, né? Alguém que não seja comprometido com uma pauta maior de democratização, né? Do conhecimento, né? Porque você pode pegar e investir só na pós-graduação ou manter o, né? A forma de distribuição das verbas só entre os maiores pesquisadores, né? Aqueles que publicam, né? Assim, né? Todo dia tem uma publicação diferente aparecendo, né? Então, como é que fica essa distribuição, né? Dos recursos? Então, não adianta só aumentar a verba para a ciência também, né? A questão do acesso, né? Quem pode produzir ciência no Brasil tem que ser discutido. E nesse sentido também, depois a gente pode botar o link. Tudo que vocês quiserem botar de link, gente, vocês avisem para a gente que a gente bota. Mas aí, hoje, eu vi um vídeo que eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Porque aí tem um prêmio nacional de mulheres na ciência, um prêmio feito pela L'Oreal e outra empresa. E aí, premia mulheres em diferentes áreas, assim, da ciência mais científica, né? Como as pessoas acreditam, né? Ciência química, física, matemática, né? Humanas não entram, né? Mas aí, assim, pesquisas incríveis, sabe? Elas aparecem lá e aí aparece aquele ar, assim, Hollywood, sabe? Como as cientistas são vistas em Hollywood, os cientistas? Então, aquelas câmeras para lá e para cá, aqueles jalecos brancos, aquele ambiente esterilizado, as mulheres fazem aquelas coisas maravilhosas. E aí, no final, eles botam todas elas no mesmo quadro, assim. E você vê que elas são todas iguais. São mulheres reais, não são atrizes contratadas, são mulheres reais, são pesquisadoras reais. E todas elas são iguais, todas elas são brancas. Não tem diferença entre elas. Então, assim, você imagina, né, que todas elas possam estar cometendo algum equívoco, mas imagina que todas elas venham da classe média. Então, assim, eu quero prêmio de inovação para mulheres, mas eu quero que essas mulheres também possam ser mulheres negras, mulheres periféricas. Eu não quero só uma mulher classe média branca podendo fazer pesquisa, né? Então, essa questão, né, da pauta, né, da ciência, se não for uma pauta relacionada com a pauta da democracia, acho que realmente não adianta, né? A gente precisa de muito mais do que isso, né? Até se for pensar em o que pesquisar, para quem pesquisar, né? Quem beneficia as nossas pesquisas, né? Tudo isso. Não, isso é. Muita luta, né, para a gente mudar esse quadro, né? Primeiro foi uma luta para que a mulher conseguisse ter o reconhecimento, conseguisse ocupar espaços que eram quase que exclusivamente masculinos, né? Agora a gente tem que ampliar essa luta para que não seja só um grupo específico, mas que isso se amplie, né? E que a gente possa ter aí atualmente na graduação nós tivemos, né, um aumento do acesso da população negra, isso precisa aumentar só na medida que também aumentar na pós-graduação e na pesquisa que esse quadro vai se modificar, né? Não, e aí nesse sentido da democratização na universidade, né, que eu acho que isso é um ponto fundamental, acho que é importante a gente falar aqui também, que geralmente para se manter a universidade como algo apartado da sociedade, né, e também como desculpa para privatizar todas essas medidas que o Temer tem tentado implementar aí na universidade, a gente mantém esse discurso velho, né, de que a universidade é lugar de elite, né? E quando a gente vai ter acesso a essas, os dados das universidades públicas atuais, a gente vê que o acesso à universidade mudou ao longo desses últimos governos que a gente teve do PT, né, apesar de todas as críticas, isso de fato aconteceu, né, o governo do PT colocou gente pobre, né, na universidade colocou sim, né, e a gente tem hoje a maioria dos estudantes de classe C e D na universidade pública, né, então eu acho que isso é fundamental, só que assim, além disso, disso acontecer na graduação, a gente tem que fazer com que isso aconteça também na pós-graduação, né, e a gente tem que fazer com que essas pessoas consigam chegar também aos cargos de professores, né, é importante isso. isso que o Joaquim falou, se referindo a alguns alunos da pós-graduação, a gente vive também na graduação, os alunos falam, olha, não vou, não vou poder essa semana porque não tem dinheiro, não tem dinheiro de passagem, não tem dinheiro para sair de casa e chegar na universidade, olha isso, é, a gente, né, isso mostra, por um lado, a mudança desse perfil, mas traz uma série de outras demandas que a universidade precisa atender e não vai fazer isso com uma emenda constitucional que congela, né, como você disse que não é um congelamento de fato, que corta gastos, que corta investimentos, na verdade, né, em serviços tão, em políticas tão fundamentais como a educação, que é sobre a qual a gente fala, mas há tantas outras que também são igualmente necessárias. Sim. Então, pessoal, pensando nisso tudo, eu queria, é, aproveitar, né, fazendo as considerações finais, que vocês, né, caso vocês consigam pensar, que vocês, qual a estratégia, então, que a gente pode tomar para levar isso adiante, né, um exemplo que eu, que eu vi ultimamente, que foi até interessante, foi a sabatina do Conhecer Eleições 2018, não sei se vocês ouviram falar, que foi um evento organizado com, é, todos os presidenciáveis, né, o evento aconteceu no final de, no final de julho, né, e ele foi um evento voltado para discutir o que cada candidatura, o que cada plataforma, é, os candidatos à presidência tem, pensa, é, em termos de projeto, para ciência, para investimento em ciência, e foi um evento interessante, ele teve um alcance restrito, porém, dentro do que ele se propunha, pareceu que foi até relativamente bem sucedido, né, de levar mais adiante, né, esse debate sobre produção de conhecimento científico, e o papel do poder público nisso, queria saber, assim, o que vocês vislumbram, assim, de iniciativas parecidas, ou iniciativas desse mesmo tipo, que também podem servir para esse mesmo objetivo, né, o que vocês têm aí, em termos de considerações finais para esse programa? É, então, eu não sei, assim, eu fico pensando que a gente precisa de espaços, né, todos, de alguma forma, ocupar os espaços que existem e criar os que não existem para fazer isso que o Joaquim falou, que eu acho que é a estratégia talvez a mais, não sei se é a mais imediata no sentido das respostas, mas eu acho que é a mais fundamental no sentido mesmo do fundamento de uma mudança, que é dar a conhecer, né, o que nós, quem somos, o que fazemos e proporcionar a possibilidade de diálogo. Então, ocupar espaços de toda ordem, assim, acho que o trabalho que vocês fazem, por exemplo, né, de produção de conteúdo de qualidade, né, numa mídia que tem um alcance incrível, né, eu acho que a gente precisa fazer mais isso, né, acho que os professores, por exemplo, na universidade precisam fazer mais isso, né, usar mais essas mídias digitais que proporcionam esse alcance, fazer eventos, e aí eu acho que esse, essa perna, né, do tripé universitário que é a extensão, eu acho que tem um papel fundamental que eu acho que a gente acaba mobilizando pouco também para fazer isso que a Fernanda chamou a atenção de tão importante que é de divulgação científica, e na verdade a gente até faz, né, o que a gente não faz é dar visibilidade ao que a gente faz, então eu acho que tem, acho que tem muita coisa que se faz na universidade que ninguém sabe que é feito, né, e aí ocupar esses espaços, né, sejam eles presenciais ou virtuais, ocupar esses espaços para se fazer, se fazer conhecer, se fazer, é, construir pontes de diálogo, construir espaços de aprendizagem, eu acho que esse é um caminho, assim, que eu acho que é um caminho importante para esse, para essas demandas que a gente, para que a gente chamou atenção, e sem dúvida, é óbvio que a gente precisa, eu acho que tem uma luta política que é mais imediata, que é em torno das eleições e que é pensar nos candidatos que estão efetivamente comprometidos com a democracia, né, que pensam um país que possa trazer benefícios para a maior parte da população, um país que possa ser um pouco mais igualitário, um país que possa ser menos cruel, menos machista, menos racista, eu acho que é ficar atento também às escolhas, né, que a gente vai fazer nesse momento, que é um momento importante, não é o que define tudo, mas eu acho que define muita coisa, então, acho que são dois tempos de estratégia, acho que é um tempo imediato, né, das eleições, e eu acho que é um tempo mais longo, que é dessa ocupação, desses espaços para se fazer conhecer, e conhecer as outras pessoas que querem nos conhecer, né, ou que nem sabem que nós existimos. E você, Joaquim? Eu concordo plenamente com a Cíntia, né, são dois, duas frentes de batalha, essa mais imediata agora, visando as eleições, realmente refletir bem quem é comprometido com a democracia, porque certamente quem é comprometido com a democracia será comprometido com ciência, tecnologia, formação de professores, com educação, educação pública, né, então, isso é fundamental, eu acho que provocá-los também, né, eu acho que é importante trazer, pelo menos, os que têm mínimo nível de seriedade, né, para o debate dentro das universidades, a apresentação circense, se a gente não precisa, tem artigos de seriedade, esses melhores, né, mas... E a gente nem tem tempo. É, com certeza, mas aqueles que pelo menos têm o QI suficiente, né, que a gente possa levar também para a universidade, provocá-los, trazê-los para o nosso território, né, essa é uma estratégia importante, dentro do nosso território, eles precisam nos ouvir com outros ouvidos e nos ver com os outros olhos, né, então acho que essa é uma missão mais imediata. E a longo prazo é isso, é promover a divulgação científica, levar a ciência para as escolas, eu acho que a promoção de clubes de ciências, e aí não é só ciências duras, não, né, porque muitas vezes as pessoas pensam em clube de ciência e só as duras, né, mas clubes de ciência que possam trabalhar de forma interdisciplinar, que possam levar o... não levar uma ciência pronta, né, mas levar a possibilidade de construção da ciência para a escola, para a periferia, para aquele bairro mais carente, eu acho que isso é vital. Se a longo prazo nós queremos sobreviver, é esse caminho que nós temos que adotar, mobilizar a associação de moradores, direções de escolas, enfim, levar esse conhecimento científico, e tem que ser um conhecimento científico que dialogue, né, com as necessidades da população, com a cultura das classes mais populares, não adianta a gente ir expulsar o cientista, né, existem estudos que mostram que quando não há uma identificação, né, das classes menos favorecidas, com o discurso que é promovido dentro da ciência, eles tendem a rejeitar a ciência, né, então, é isso, eu acho que é, a longo prazo a gente precisa ir cada vez mais nas escolas, aprender com as escolas como fazer essa divulgação científica, a gente não pode ir na certeza de que só temos as respostas de como se faz isso, né, ouvi-los e conquistá-los lá, na base, acho que isso é o maior ganho que a gente pode ter. E você, Fernanda, o que você manda? Ah, é, eu comecei a rir quando o Joaquim falou dos candidatos, né, porque, assim, realmente tem gente que não adianta dialogar, porque o candidato que fala direto com Deus, ele não precisa de ciência, né, porque ele vai resolver tudo por milagre, né, então já começa por aí. Quando ele é adorador do Deus vivo, não precisa de mais nada. Então, pra que ciência, né, gente? O homem faz morto reviver, faz ser atrapalhado quando há água em vinho, então, é isso aí, não precisa de ciência. Eu acho que, assim, essa, esse é o principal desafio pra essas eleições, né, porque a gente tem pessoas que simplesmente não falam a nossa língua, né, assim, eu não sei nem descrever o que acontece ali, né, assim, porque o que a gente viu nesse primeiro debate para os presidenciáveis, eu não sei, gente, eu não sei como, eu não sei o que vocês sentiram, mas, assim, eu todos os anos, eu ficava muito angustiada, né, e às vezes eu chegava a chorar no debate, esse ano, eu só conseguia rir, desespero, né, pois é, mas assim, eu sorria, porque eu não conseguia ter outra reação, assim, porque era tanta atrocidade junta, sabe, quando eu vi que chegou no ponto, né, que o Bolsonaro já não era mais o mais estrapafoso de todos, eu, gente, o que aconteceu, né, isso que é uma reviravolta, né, no roteiro, né, sabe, ninguém que estivesse escrevendo essa história não teria pensado em nada melhor do que isso, né, o momento em que Bolsonaro ficou surpreso no que era mais mais reacionário que ele, né, e que veio do pessoal, né, ele originalmente era do pessoal ainda por cima, né, pois é, é realmente uma história surreal, eu não queria pensar nesse momento, né, pensar, né, com quem a gente dialoga, mas, é, não sei, assim, o que fazer, né, tem horas que eu tenho vontade de chorar, tem horas que eu tenho vontade de rir, porque é tudo muito surreal, né, mas, eu acho que, que a gente precisa fazer aquilo que a gente estava falando no início, né, do pessimismo, da razão, otimismo, da vontade, a gente precisa continuar tentando, né, e eu acredito realmente, que eu acredito nisso, todo mundo acha que eu estou doida, mas eu realmente acredito que a gente vai eleger um legislativo mais progressista do que a gente tem elegido, eu realmente acredito nisso, é, eu acho que as coisas que a gente viu acontecendo nos últimos tempos, inclusive a morte da Marielle, é, despertaram uma certa comoção, despertaram as pessoas pela importância desse legislativo, né, então, eu, eu acredito que a gente tem uma pequena chance aí de conquistar coisas legais, e tem muita gente nova vindo, né, e eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso, nessas pessoas novas que estão aparecendo, nessas pessoas militantes, e a gente tem outros modelos de candidatura também, inclusive em São Paulo e em Brasília, é, eu, esses são os casos que eu sei, talvez tenham outros, né, mas em São Paulo e em Brasília tem dois, dois mandatos, duas bancadas, né, um mandato é uma bancada, na verdade, você não vai eleger uma pessoa só, né, você vai eleger um grupo de pessoas, né, militantes, de várias áreas, né, para justamente conseguir fazer um mandato que pense em tudo, né, que tente ser o mais democrático possível, né, então eu acho que isso é uma proposta legal também, e acho que é isso, acho que a gente tem que tentar conhecer o que tem de novo, quem está aparecendo novo aí, porque essas pessoas não vão ter destaque na mídia, não vão aparecer, né, nos programas eleitorais, né, essas pessoas têm aquele um segundo, né, então, tem que procurar quem elas são, né, não que eu acho que eleição resolve tudo, longe disso, mas eu acho que a gente já viu que tem diferença, assim, quem a gente coloca, né, lá no poder, ou quem chega ao poder por outros meios, né, faz diferença, né, então a gente precisa se preocupar com isso também, né, é isso, falei um monte de coisa, não falei nada, falou assim, um monte de coisa, mas é isso, acima de tudo, precisamos resistir, né, então, pessoal, considerações finais feitas, eu já estou para encerrar o programa, antes disso, eu queria saber de vocês, vocês têm alguma, alguma coisa que vocês queiram divulgar, algum projeto, algum canal de vocês, alguma coisa para fazer, só para fechar, ou todo mundo bem, podemos encerrar. Já que você deixou espaço, então, vou fazer uma divulgação, por favor, curtam a página do Laboratório Didático de Química, lá de Quim, lá da UFRJ, que é o espaço onde eu trabalho, nós temos vários, vários projetos e atividades de extensão com professores, com escolas públicas, nós temos uma revista digital voltada para professores e alunos, que legal, nosso próximo número será sobre inclusão, inclusive, então, curtam lá a nossa página, a gente faz com muito carinho e trabalha 40 horas de E para a escola pública. É onde a página, Jô, aqui no Facebook? É lá de Quim, Laboratório Didático de Química. Mas aonde? No Facebook? É no Facebook. E a gente também tem a página, tem na internet também, a página web, mas pode pelo Facebook também. Ah, tá. Não pode deixar que nós lincaremos os dois. Vamos botar os links. Ótimo. Então, pessoal, para quem acompanhou a gente até aqui, fica mais um pouquinho que a gente vai ter recadinhos no final do programa, mas no Mais Arrasco Discussão é só isso por hoje, galera. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse dia No dia 5 A partir das 6h30 A gente organizou Junto com o Prof. História Prof. História é um programa Nacional de Mestrado Profissional em História A nossa companheira Fernanda É mestre por esse programa Tem professores maravilhosos A gente O Professor de Contra a Escola Sem Partido O Movimento da Educação Democrática E o Prof. História A gente montou um evento Para esse dia Na UERJ No Auditório 111 Se não me engano Isso é Eu não vou lembrar qual é o andar Mas a gente vai anexar O cartaz do evento E o link do evento Aqui na postagem Na publicação Para vocês Virem lá Pegarem mais detalhes No Auditório 111 Um evento Chamado Amentalismo E Política Ameaças ao Ensino de Humanidades A gente chamou A gente está muito animado com o evento Porque a gente reuniu Um grupo de pessoas Muito legal Para falar sobre ele Para falar sobre o tema A nossa ideia Foi falar sobre A cidade do Estado Que é uma coisa Que a gente sempre tem que estar falando É uma coisa fundamental Com professoras Com mulheres Que Duas professoras E uma jornalista Mas ambas fazem Vários trabalhos Usando como Como lente Como categoria de análise É uma questão do gênero Da sexualidade Então vai ser a Fernanda Nossa companheira Que Para quem não conhece Ela A dissertação dela No Prof. História Foi sobre Movimento Escola Sem Partido E a relação desse movimento Com as bancadas religiosas Com várias igrejas Não só com as bancadas religiosas Mas com as igrejas Para além das casas legislativas A Fernanda A professora Denise Sepúlveda Ela é professora Da UERJ de São Gonçalo Do programa de pós-graduação De lá De educação E também do departamento De educação Ela pesquisa gêneros E sexualidade na escola E relações disso Com movimentos conservadores E a jornalista Que a gente chamou Com o maior prazer Vai ser um A gente está animadíssimo Para receber ela aqui É a Andrea Dipp Da Agência Pública De jornalismo Investigativo Eu achei esse nome Tão bonito, gente Tão Nossa Eu nunca superei O deslumbre Eu nunca superei O deslumbre Que eu Desenvolvi Depois da primeira vez Que eu vi Boa noite Boa sorte Aí alguns anos depois Eu vi Todos os anos De presidente Nossa Nossa Adoro Agência Pública Jornalismo Investigativo Não parece o nome De uma série De televisão Dos anos 70 Tipo Missão Dois pontos Impossível Agência Pública Isso Jornalismo Investigativo Maravilhoso E a gente vai estar Com a Andrea Dipp Lá no evento A Andrea Dipp Está publicando Um livro agora Chamado Em nome de quem? Da bancada evangélica E seu projeto de poder Há alguns anos Acho que 2015 A 14 Ela publicou Na Pública Reportagens Mapeando As articulações Desses movimentos E aí ela colocou Essas coisas em livro Agora E a nossa ideia É falar da relação Que há Que a gente vê muito claro No caso da Escola Sem Partido Entre Essa organização Fundamentalista Contra lá As cidades do estado Que acontece Principalmente Na questão Do aborto E na Hoje em dia Na questão da educação Em gênero E sexualidade Enfim E a gente vai tentar Discutir essas questões Todas com elas E aí seria Se todos vocês Aparecessem Galera do Rio Ou que vai estar por aqui Vai ser muito legal Pronto Então Rapidinho Só deixa eu procurar Os textos Que a Andréa Dipe Escrevente Mencionar também Que é sempre legal Então A gente pode Das várias coisas Que ela já escreveu Para a pública Tem vários textos Que a gente Inclusive Usa Para pesquisa Como referência No site Na página Algumas entrevistas Como por exemplo Existe Ideologia de Gênero Que é uma entrevista Com a professora Constrangidos Pelo Pelo Escola Sem Partido E eu acho E eu acho Que o principal Texto dela Especialmente Para o evento É Os Pastores Do Congresso Que é um mega Trabalho de pesquisa Um apanhado Que ela faz E que provavelmente Boa parte Desse texto É esqueleto Para o livro Em nome de quem Então Para quem quiser Dar uma olhada É só procurar Por Andréa Dipe Agência pública Que vocês vão Encontrar Várias Várias Leituras legais Certo? Isso aí gente Então Mais o que? Ah Temos que passar Contatos Que faz muito tempo Porque a gente Não passa contato A gente Somos péssimos Podcasters Não tem formato Nenhum Aqui no negócio Às vezes a gente Grava Nós somos rebeldes Nós somos rebeldes A gente é Fala assim Que é bonita A gente é pós-moderno Não tem formato Não tem estrutura Não, pós-moderno É muito É muito Marcado Nós somos Como é que é o nome? É pós-fundacional Que chama? É Tem antifundacional Tem pós-fundacional Óbvio que vai ter Tem vários termos Nós somos pós-fundacionais Então Nesse podcast Pós-fundacional É Nossos contatos Renata São Vocês podem curtir A gente No Facebook Eu tô aqui Me segurando Pra não Imitar o pessoal Do Vira Casacas E falar que é a pior rede Porque eu tô Indo de leve Pro Twitter Mas enfim Lá naquela rede No Facebook Casacas É um consenso Estabelecido Eu tento falar Na pior rede A gente tá lá Professores contra Escola sem Partido Tem os nossos links Lá a gente informa Projeto novo arquivado Projeto novo apresentado Projeto votado Enfim A gente usa a página do Facebook Pra informar bastante Tudo que a gente consegue descobrir Sobre escolas Sem partido Vai pra lá Então A gente fala do Brasil inteiro Então Quem tiver interesse Se manter atualizado Na medida do possível Siga-nos lá Na pior rede No Twitter Que é o nosso mestre Diogo Que comanda É Arroba Projeto contra o Esp Que foi Diogo Eu faço gracinha Você ri Aí fica sem jeito Ué Mestre Diogo Eu fiquei desarmado É porque é você Que Que Cuida do Twitter Aí eu não sabia Sei lá Não sei o que é que eu chamo você Aqui de nosso influencer Você pode chamar de Diogo Que tá Márcio É No O PC A página do Facebook É pra ficar É Divulgando coisa séria Né De Notícia Atualização Aí o Twitter A gente deixa mais Pra publicar Tipo Prints De publicações bizarras Nas páginas Do Escola sem Partido E coisas assim Né Então O Twitter Ele é bom Porque dá pra Espairecer um pouco Do ridículo Que é acompanhar E pesquisar Essas pessoas Diariamente Né Acho que Acho que vale até a pena Mencionar Né Tipo Das últimas Hoje E ontem Eu publiquei no Twitter Alguns prints Maravilhosos Tirados Diretamente Da fonte Do Mães pela Escola Sem Partido Do Mães pela Escola Sem Partido E teve um Do Escola Sem Partido Também Peraí Deixa eu ver aqui Fotos e vídeos Lá 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 Ah então O do Mães pela Escola Sem Partido Foi Elas publicam Elas Eles compartilhando um vídeo No Facebook Chamado Europeus estão Afeminados E as mulheres Correm perigo E elas compartilharam Esse vídeo Com a chamada Cara O Mães pela Escola Sem Partido Você não tem dúvida De que elas realmente São mães pela Escola Sem Partido Porque todas Todos os textos Das publicações São em caixa alta Todos Todos Tipo São claramente Pessoas que Não estão civilizadas No meio da comunicação digital Cara Porque é tudo em caixa alta Então Elas colocaram Acompanhando O A publicação Tudo em caixa alta Onde estão nossos homens Futuros pais de família Elas estão perguntando E aí Uma outra coisa Que eu compartilhei Foi um print também De uma publicação Dessa vez Do Escola Sem Partido Com um vídeo De um canal De extrema direita Dos Estados Unidos Ou da Europa Acho que é da Europa Chamado Prager U Que é um vídeo Com o título Faça os homens Homens masculinos De novo E Eles colocam Eles acompanharam o vídeo Com uma legenda Meninos devem brincar De boneca Assistam o vídeo E aí Eu vi esse vídeo Eu vi esse vídeo É um vídeo Onde As pessoas Defendem Que É Vai ser Se a gente Vai ser reafirmando A masculinidade Que a gente Vai produzir Pessoas melhores Porque é a masculinidade Que torna as pessoas Empreendedoras Ousadas Que querem superar Os limites Tem um lance Meio autoajuda Empreendedor Nem é gente No meio do vídeo Também É muito Muito curioso Mas é isso Twitter é isso Twitter é essa Diversão Twitter é Mágoa É Amargura É desabafo São só coisas Bacanas E é isso Isso aí Sigam lá O Diogo Pelo Profes Contra o ESP Ah O que mais O que mais O gestão E-mail Eu uso muito E-mail Eu nem entendo Que as pessoas Falam que não se usa Mais e-mail Mas o PCESP Tem e-mail É professorescontrauesp Arroba gmail.com E aí vocês podem Mandar pra gente O que vocês acharem Que cabe Aqui pelo podcast A gente queria muito Saber o que vocês Estão achando Que a gente está Aprendendo É por isso Que nós somos rebeldes E Deixa eu ver Seu gestão de pauta O que vocês estão achando Informações sobre Escola sem partida Na sua localidade Se você souber De algum caso De professor Professora Perseguida Ameaçada Etc A gente gosta De saber dessas coisas De ter alguma noção Do que está acontecendo E tal Enfim E frequentemente Jornalistas buscam a gente Buscando que a gente Indique casos De perseguição Então Pra quem tiver interesse Que seu caso Seja publicizado A gente pode ajudar nisso Se a própria pessoa Não conseguir Numa mídia mais local E tal E acho que é isso O Moisés É de Educação Democrática Tem Instagram Tem Instagram Ah Fale do Insta Não, então É isso aí Tem Instagram É Instagram Como é que é o nome do Instagram? É Profis contra o Espe Igual Twitter Que é basicamente O que todo Instagram De página E grupo progressista faz Que é ficar Publicando prints De coisas Que as pessoas Compartilham no Twitter Então É a rede social Mais redundante Do mundo Mas A gente está lá Também A gente às vezes Publica Alguns Memes Quase Engraçados Então No Instagram Se vocês quiserem Uma coisa Mais Enxuta Objetiva Direta Então a gente está lá Também Em Profis Contra o Espe A gente Pensa em usar o Instagram Pra cobrir coisas E eventos E tal Enfim É só que a gente Mas O Instagram Do Médio Que é o Móvel do Cacão Democrática Pelo menos Eu quero tentar Usá-lo Para isso Quando eu conseguir Consertar a câmera Do meu celular A ideia É usar O Instagram Do Médio Pra cobrir Sei lá Assembleia Eventos No dia 5 Por exemplo Enfim Então Os podcasts Quer dizer Minto Os estágios Com nossas contas No Instagram Servem mais Pra isso O resto O Médio Também tem página No Facebook Movimento Educação Democrática Que é onde a gente Posta notícias De coisas Que a gente Considera parte Da nossa pauta Então tem mais Coisas Sobre Reforma do Ensino Médio Basta Assinar o Comum Curricular Alguns materiais Alguns vídeos Que a gente faz De vez em quando E o Médio Também tem E-mail Que é O Movedo Cacão Democrática Arroba Gmail.com Todos esses endereços Vocês podem achar Na postagem Do podcast E é isso Acho que foi Foi Ah tem o Sobre História Que é falado Sobre História Ah sim Como vocês sabem A gente está saindo Estamos publicando No fiche de Sobre História Possivelmente Muitas pessoas Que nos ouvem Chegaram a nós Quatro Sobre História Muito obrigada A você que nos ouve E o Sobre História Ele está com Um apoia-se Pra gente conseguir Pagar os nossos editores Nossos custos De produção Melhorar equipamento E etc Porque como a gente Já falou várias vezes Eu também faço Sobre História Por isso Estou usando nós Todo mundo Trabalha Dá aula Faz mestrada E etc Então a gente Não tem tempo hábil Pra publicar Sei lá Uma vez por semana E conseguir editar E tal Então a gente está Tentando publicar Duas vezes por mês E pra gente conseguir Melhorar equipamento Pagar o editor Que a gente fez Nosso apoia-se Então se você quiser Apoia-se A partir de um real por mês É no apoia.se Barra Sobre História Então se você quiser Contribuir Para a continuação De nossa existência Do Sobre História Só apoia a gente lá Conquanto você Considerar adequado No seu coraçãozinho Ah eu tenho Aproveitando que você Estava falando Do Sobre História Eu lembrei de uma coisa Outro recado Que é Eu fiz uma playlist No SoundCloud Que é o SoundCloud Do Sobre História Podcast Reunindo todos Os programas Da nossa Todas as aulas Ah bem lembrado Da série Questões Contemporâneas Da Educação Brasileira Que foi O Foi o primeiro evento Que a gente organizou Enquanto grupo Grupos E tal E aí o segundo Vai ser Agora em setembro também E aí A gente Estava lançando Aos pouquinhos Cada módulo Do curso E aí eu reuni Numa única playlist Todos os episódios Para ficar mais fácil Para quem quiser Ouvir Então Está lá Do Pcesp Extra Número 2 Ao Pcesp Extra Número 5 Número 5 Está tudo lá Organizadinho Para quem quiser ouvir E aí nesse Nesse módulo Tem Está todo mundo Do Pcesp Do Médio Participando Tem eu Renata Falando da Escola Sem Partido Tem Fernanda Falando de Gênero Tem Fernanda Falando de Educação Democrática E BNCC E Novo Ensino Médio Então tem Muito material legal Muito material de referência Eu também Disponibilizei No No nosso blog No caso A gente não falou Do nosso blog Professoros Conto Escoça Em Partido .org Que Pior título de blog Possível Mas a questão É manter a unidade Da marca E aí No nosso blog Além Dos episódios Do podcast Reunidos Numa postagem só Também tem A listagem Dos materiais Que a gente produziu Então se você quiser Levar Fazer Essas apresentações Como a gente fez Usar Tipo O roteirinho Que a gente tem Nesses programas E além disso Usar Os prezes E os powerpoints Que a gente produziu A gente disponibilizou Esse material na íntegra Tá tudo lá Bonitinho Arrumadinho Organizadinho Linkadinho As apresentações Os materiais Eles estão disponíveis Em links do Google Drive Boa parte das apresentações São prezes Prezes é um programa É Jovem Descolado Para fazer Para fazer Essas apresentações 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 Tipo Jobs Na conferência da época É É uma versão jovem Do powerpoint E aí O preze Para você Se vocês quiserem acessar O link dos prezes Vocês tem que baixar Eles diretamente Para poder utilizar Porque é diferente Do powerpoint No powerpoint Você pode visualizar ele Direto do Google Drive No preze não dá Então vai lá pessoal Baixa Escuta os nossos materiais Compartilhe Curte Divulga aí Para os Amigos tudo E Falei Ah É Você fala do blog O nosso blog Ele é bem antiguinho A gente tem ele Há bastante tempo De lá de 2015 15 né 15 15 Quando tudo começou Nossa Não é porque eu acho Que a gente criou Ele Em 2016 Não Porque Acho que é 2016 Enfim Ele tem várias Sessões interessantes A gente tem dificuldade Para atualizar ele Porque Tudo que envolve Escola Sem Partido É muito animado Né É muito movimento Mas a gente tem Uma sessão de Bibliografia E referências acadêmicas Que são os textos Tem os textos Que a gente Porque a gente Concorda com essas coisas Nós somos contra Escola Sem Partido E também tem vários textos Já de análise Do Escola Sem Partido Contra o movimento social Conservador E etc Se você encontra Essas coisas lá Tem aquela coisa Sobre nós E tem Uma sessão Que a gente tem que Voltar a atualizar Mas que assim Só com o que já tem lá Já é muito interessante Que é documentos Notas Técnicas E pareceres Que é uma reunião De documentos Com uma cara mais Assim Jurídica Não queria juridiquê Isso chato Mas necessário Várias vezes De documentos Que foram Contra a Escola Sem Partido Ou contra os projetos De censura A questão de gênero Então ali É uma boa fonte Se você É um professor Perseguido Ou se você Conhece uma professora Perseguida Uma professora Que sei lá Recebeu uma notificação Estradicial na escola Enfim Então ali É um lugar Que você pode Pegar Levar para o seu Advogado do sindicato Se você É um professor É um professor Que trabalha Seja sindicalizado E procure o sindicato O sindicato Tem o dever De cuidar disso O sindicato Tem o dever De fornecer Um apoio jurídico Para a pessoa Que está sendo ameaçada Ou processada E tal Enfim E isso Mostrar para a advogada E etc Para já ter que Tipo A gente definitivamente Não está começando agora A dizer que o ESP É inconstitucional Então aqui tem uma boa base Para isso E aí tem Vigião dos projetos de lei Que é o material nosso Que na verdade está em outro blog Que a Fernanda criou Para a licitação dela Da reunião De projetos ESP Pelo país Que a gente conseguiu fazer Está difícil atualizar Mas só o que tem ali Já é coisa para cacete Para quem é curioso Quer pesquisar Ou só quer saber O quão feia a coisa está Até janeiro Que foi a última atualização Também é um lugar interessante Então enfim E tem textos antigos nossos Analisando um caso aqui Outro ali e tal Quem se interessa pelo tema Enfim É um lugar interessante Uma fonte interessante Então galera No mais É isso mesmo Para quem estiver Pela cidade do Rio de Janeiro Passando pela UER de Maracanã Dar uma passada lá No dia 5 de setembro Para conferir o nosso O nosso evento Não esqueçam de Acompanhar a gente Nas nossas redes E é isso aí galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau Beijo, beijo Tchau 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 Tchau